A dermatologia e a dermocosmética têm a maior importância no cuidado dos doentes oncológicos, em primeiro lugar porque não só o próprio cancro como os tratamentos associados impactam sobre a saúde da sua pele e sobre o seu bem-estar e também sobre questões relacionadas com a autoestima e a autoimagem. E, portanto, temos que não só ajudar as pessoas a ultrapassar essa fase de maior afecção da pele durante a doença e durante os tratamentos, mas também saber que produtos são adequados para este tipo de doentes, uma vez que têm algumas características e particularidades e necessidades que são ligeiramente diferentes de outras pessoas, em virtude de terem pele mais sensível e potenciais reações diferentes. Eu acho que foi um sucesso. É um evento que se pretendeu multidisciplinar, vocacionado para a partilha de aspectos relacionados não só com a dermatologia, mas também com a medicina estética e trouxemos também a colega para partilhar sobre a questão da cavidade oral, que também é muito importante. Portanto, além de falarmos de pele, falamos de anexos e falamos de mucosas e acho que todos temos a aprender e a enriquecer a nossa experiência para que possamos atender melhor os nossos estudantes. Além de uma contextualização sobre aquilo que são os cuidados dermatológicos e dermocosméticos, em primeiro lugar nestes estudantes oncológicos, falámos também da questão particular da mucosa oral. Falaram-se de tratamentos estéticos, nomeadamente a aplicação de materiais de preenchimento, os ditos fillers, que podem ser não só úteis para combatar algumas sequelas do cancro, mas também saber em pessoas que tiveram cancro alguns aspectos que temos de ter em conta quando realizamos este tipo de procedimentos. A mesma coisa em relação a lasers e tratamentos com outras fontes de luz. E, finalmente, um bocadinho de uma forma mais englobada, aquilo que é a perspectiva dos médicos oncologistas também sobre estas temáticas. Portanto, acho que foi uma excelente partilha das várias especialidades aqui envolvidas. Nenhum médico trabalha sozinho e os doentes são doentes. Portanto, não podemos encarar a doença como aquilo que fazemos na nossa especialidade. Temos que pensar na pessoa como um todo. E, portanto, acho que em qualquer doença, mas no doente oncológico, sem devia de dúvidas, cabe-nos gerir toda a situação. Quer a doença, quer os tratamentos, quer o impacto dos mesmos na pessoa de uma forma global e só podemos fazê-lo quando falamos uns com os outros. Legenda Adriana Zanotto